Música Hoje nós viemos até Rio Bonito conhecer a escola móvel de tecnologia do Senac RJ, que oferece cursos gratuitos à população. Além de tecnologia, também existem escolas móveis de beleza e gastronomia. É o conhecimento sobre rodas que vem ajudando muita gente. A turma de hoje é do curso de Excel. São 18 alunos, cada um com acesso a um computador. Além do Excel, nós temos o curso de Excel básico e o curso de Excel avançado, que também é realmente bem interessante. Junto, nós temos o curso Fundamentos de Informática, onde o aluno pega desde o início do cronograma de informática até a parte mais intermediária, aprendendo a trabalhar com internet também. Quando nós chegamos no município, nós fazemos toda uma divulgação junto com a prefeitura, junto com os canais de comunicação e as pessoas interessadas têm um dia de inscrição, onde elas vêm para fazer as inscrições para todo o ciclo da escola móvel no município. Os alunos procuram esse curso porque o Excel é um programa utilizado praticamente em todas as áreas. E hoje, se ele ainda tem dúvida em qual área vai seguir, seja a área de exatas ou a área jurídica, o curso vai fazer um diferencial mais à frente na sua profissão. A Denise trabalha em um instituto de previdência e lida com muitas planilhas. Dependia da ajuda de colegas para mexer no Excel. Está sendo muito válido, muito diferente, porque geralmente você paga um curso desse aí e não consegue aprender um terço do que eu já aprendi aqui em poucos dias. Já a Ana tem 19 anos, faz faculdade de processos gerenciais e está de olho em uma renda extra antes de começar a estagiar. Eu sinto que o curso Excel vai me ajudar muito no mercado de trabalho, é algo que quase todos os empregos da área que eu gosto procuram e precisam, né? Então, eu me interessei muito. E você mora perto? Para você vir para cá, como é que você faz? O Senac dá um vale de transporte para a gente de passagem e de volta. Ah, então já ajuda nesse custo. E eu vou falar por mim, se não tivesse esse vale de transporte, eu não faria. Ia ficar difícil, então ajuda muito sim. Estou aqui como professor, mas aprendo a todo momento com os alunos. A diversidade cultural no estado do Rio de Janeiro, nos municípios, é gratificante. Então, é uma experiência única, que realmente só quem está em uma sala de aula pode dizer e eu aprendo a ser um profissional melhor a cada dia com eles. Você tem aí uma expectativa de fazer outros cursos depois desse? Tem, me interessei muito. O professor falou que tinha de gastronomia, de beleza e já gostei. Quanto mais dinheiro, melhor, né? Não faz o pedido, Ana. Vem, Senac. Vem mais para o Rio Bonito. Vem, Prefeitura. Chama mais o Senac. O Senac vai, Ana. Leva sua escola móvel para muitos municípios. Para mais informações sobre os próximos destinos, consulte o site rj.senac.br. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto